Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim mostrar a minha produção, o que que eu fiz de lindo essa semana. É um pouquinho, gente, do finalzinho da semana passada até hoje, que é quarta-feira. Então, é cerca de uma semana, mais ou menos, que eu fiz esses trabalhos. Já entreguei um tapete, dois porta-copos, mas eu vou, já gravei o vídeo antes de entregar, para poder mostrar para vocês, tá? Tem informação de todos eles em cada vídeo. Então, eu vou mostrar um por um do que eu produzir. Vamos lá! Ah, antes de começar, gente, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal para me dar uma ajudinha, curtam os vídeos, tá? E se inscrevam e ativem o sininho de notificações para o YouTube avisar sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Agora, vamos lá para os tapetes. Olha, gente, que doçura esse tapetinho, pessoal. Branco com rosa bebê. Ele ficou medindo 64 centímetros de largura por 88 centímetros de comprimento. Esse, a cliente me mandou uma foto que ela achou na internet. Aí, eu fiz olhando a foto, porque ele é fácil, né? Olha, só o círculo. Eu comecei com 15 correntinhas. Desculpa, gente, eu comecei... Eu fiz cinco correntinhas, fechei com ponto baixo. Aí, eu fiz 15 pontos altos. Nessa segunda carreira, eu fiz dois pontos altos em cada um. Então, ficou 30 pontos altos. Nessa última, eu fiz um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento por toda a volta. Olha, ele... Eu comecei ele aqui com 32 correntinhas. Aqui. Aí, fui fazendo carreiras circulares. Até dar o tamanho que ela queria, né? Aqui, eu fiz... A última branca, eu fiz uma carreira de meio pontos altos, fazendo os aumentos. E aqui, duas carreiras de ponto baixo, mas aí, eu peguei por trás o segundo pra dar um detalhe. Né? Que é o mesmo detalhe daqui do círculo, olha. Fica essas alcinhas pra cima. Aí, essas duas carreiras de ponto baixo, eu não fiz aumento. Porque é pra não... Não babadar, né? Aí, aqui, eu fiz as correntinhas. Fui fazendo correntinhas até dar o tamanho que eu queria. Pra dar a laçadinha aqui. Detalhezinho muito lindo, né? Olha, gente. Esses dois porta-copos. Que gracinha. É uma encomenda. A cliente encomendou pra pôr no... Criado-mudo na cama. Um cada lado. Pra ele e pro marido. Pra pôr o copo. Olha só. Que gracinha. Ou a gente pode usar também, né? Pra pôr taça de sobremesa na mesa. Olha, pra servir a sobremesa. Olha que lindo, gente. Pode usar pra pôr o copo, né? Na hora da refeição. E também, já deixa na mesa pra servir a sobremesa, olha. Imagina um vermelho e branco. Esse, eu usei o barbante número 6. Rosa bebê. Esse aqui é o barbante bola. Pink mesclado. Da Piratininga. E esse é o barroco verde mesclado. Eu acho que é 9392. Se não me engano, a cor desse verde. Nossa, mas eu adorei a ideia. Ela achou a foto de um suplá na internet. Desse jeito aí. Aí, ela pediu ele como porta-copo. Né? Menorzinho. Aí, gente, eu fui inventando. Essa é botãozinho de rosa. Tipo aquela que fala brinco de princesa, né? Eu vi, gente, vários vídeos. Cada um ensina de um jeito. Então, eu vi e inventei meu jeito. Fiz do meu jeito, olha. Entrando aqui. Se vocês quiserem, eu faço a videoaula desse porta-copos, tá? Deixem nos comentários. Quem quiser fazer também. Aí, eu faço a videoaula pra vocês. Tá bom? Isso aqui também, gente. Fica legal pôr aqueles vasos de vidro com arranjo de flor, sabe? É uns vasos que embaixo eles são finos e compridos. Fica lindo fazer o pé do vaso assim, olha. Só da cor da flor que tá no vaso. É uma boa ideia, né? Também é uma ótima opção pra dar de presente. A gente não gasta muito. A gente faz com sobras de linha. Então, deixa aí no comentário, gente. Quem quiser a videoaula, eu vou fazer, tá? Olha que lindo, gente. Esse jogo de banheiro rendado, vermelho e branco. Olha que lindo, que charme, gente. Essa cor é muito linda. Amo vermelho de paixão. Olha só. Eu fiz ele... Já falei em outros vídeos, já fiz várias cores dele, já mostrei nos outros vídeos, as outras cores que eu fiz. Ele é... Aqui, olha, eu fiz ele em telinha, porque na internet as videoaulas que a gente acha do tapete rendado, ele é todo fechado no meio. Todinho fechadinho, assim, olha. Gasta mais barbante, né? Então, eu fiz ele abertinho, fica até um pouco mais econômico. Esse meio aí, branco, com sobras de barbante, gente. Nem meio rolinho daquele de 700. Dá pra fazer o meio. E o vermelho, um quilo e sobra. Olha, ainda sobra um pouco do vermelho. Olha que lindo. É dois tapetes. Quando é rendado assim, eu não faço com a entrada do vaso. Esse aqui eu inventei o meio. Eu faço dois tapetes oval. É muito mais fácil de vender aqui. E a tampa do vaso. Aqui, gente, na minha região, eu vendo nesse valor, que é o que eu consigo vender aqui, tá? Cada um na sua região vende no valor que acha que vale. Porque eu paguei aí, olha, 16 reais do vermelho e uns 11,90 do branco. Ainda era sobra, mas nem precisei comprar, né? Então, esse rendado eu vendo a 40 cada um ou 70 ou par. E quando é o jogo assim, já que 70 ou par, mais 30 reais da tampa. Então, fica 100 reais o valor desse joguinho, gente. Tá barato? Tá. Mas é o valor que eu consigo vender aqui. Então, pra mim, vale a pena já. O que vocês acharam, gente? É um encanto, né? Olha, gente, fiz esse igual o vermelho e branco. Joguinho de banheiro rendado com o meio abertinho, com os pontos abertos. Aí, eu fiz aqui, parece muito que é sunza, gente, mas é marrom café. É marrom café, bege, a faixinha em cru, a florzinha é marrom mesclado. Não é a mesma flor do tapetinho vermelho lá e branco. É outra flor, mas eu não lembro o nome dessa flor, gente. Da onde eu peguei ela, porque faz muito tempo que eu faço esse modelinho também, eu não me lembro. Olha que gracinha. A cliente encomendou para presente de Dia das Mães. Mais um, gente, que foi encomenda para o Dia das Mães. Olha que gracinha, um joguinho de banheiro simples. Ele é baseado naquele jogo de banheiro Mari, que a Josi de Paula tem a videoaula no canal dela. Mas eu acho que não está totalmente igual, porque eu fiz os squares e fui fazendo crochê em volta, assim, do meu jeito. Eu não gosto muito de ir copiando. Então, eu fui criando ele. Ficou assim. É o tapete da pia, a tampa do vaso e o tapete pé do vaso. Vermelho e bege, barbante São Francisco, número 6. E esse joguinho, gente, eu costumo vender de R$70, R$80, depende do tamanho que ficam os tapetes, né? Esse foi um tamanho meio pequeno, não lembro a medida. Ele ficou R$70, o joguinho. Foi o valor que eu pedi. Para mim, já está bom. Dá-lhe a pena, porque eu faço ele rapidinho, assim, no meio período, né? No meio período, um dia, faz um joguinho desse. E olha isso, gente, peso de porta. Aqui está escuro, porque a luz está contrária. Olha, é um gatinho. Olha como ficou. O cliente mandou a foto e eu não achei receita em lugar nenhum, né? Passa a passo dele. Então, eu fui olhando, anotando no caderno e fui criando o corpinho do gatinho. É um pezinho. Olha, eu faço a base reta aqui. Tudo pontos baixos. Aí, eu coloco um papelão redondo. Eu meço aqui e corto um papelão. Aí, eu encapo ele com fita durex, aquela larga, né? Se caso, quando a gente for lavar, não vai estragar. Então, eu encapo ele com uma fita larga, coloco. Aí, para fazer o peso, eu faço isso aqui, ó. Eu pego areia, terra, né? Porque até hoje eu não sei, gente, o que pode usar para fazer peso de porta. Então, eu já ouvi falar em alguns vídeos, assim, que as pessoas põem isso. Então, é o que eu uso. Eu coloco esse plástico grosso, coloco dois dele, para não ter perigo de estourar. E depois, eu passo a fita larga, aquela durex largo, em volta, bastante, para deixar ele bem firme, né? Aí, a hora que eu faço a base, a hora que eu estou mais ou menos aqui no corpo do gatinho, quase para fechar aqui, aí, eu já coloco o peso dentro, encho com aquele enchimento, aquela espuminha branca, né? Deixo bem cheinho e só. Aí, eu continuo fazendo a cabecinha. Esse aqui, eu comecei por baixo e o rabinho. Ela pediu dois iguais, dois gatinhos e um capto. Ficou desse jeito, olha. Ele eu fiz com pontos altos e pontos baixos. Olha que gracinha. Fofinho, né? Ela pediu mais dois pesos, mas aí, no próximo vídeo, que eu for gravar a produção de crochê, aí, eu coloco os outros dois. Não, o vídeo vai ficar meio longo. Se eu for terminar o que falta. O que vocês acharam, gente? Essa foi a produção do final da semana passada e até hoje, começo, hoje é quarta-feira. Consegui fazer isso. Gente, aí lá, final de semana, por aí, eu coloco outro vídeo, gente, com o que eu estou fazendo daqui lá. Porque ainda é muita coisa para fazer. Ainda para o dia das mães, encomendas para terminar, muita encomenda para entregar. Espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos. Ai, gente, eu vim aqui para falar. Eu esqueci de falar dos pesos de porta. Eu usei barbante São Francisco, número 6, cor cinza escuro, grafite. Eu não uso 100% algodão em peso de porta, porque vai ficar no chão, né, gente? Então, não tem necessidade de ser barbante mais caro, né? Aqueles barbantes mais melhorzinhos, né? Então, eu uso barbante normal. No lacinho, eu usei a linha Duna, tá? Aqui é o olhinho com trava de segurança, o focino também. Só nesse aqui, no cacto, aqui foi barbante, barbante, e esse daqui foi o barroco, esse verde aqui. Porque eu achei o tom bem parecido do que ela queria. Então, eu fiz no barbante barroco. E o pink é a linha Pérola, para fazer a florzinha. Então, é isso, gente. E os tapetes, tudo no barbante número 6, tá? E o valor, gente, eu vendo cada gatinho desse, 40 reais. Olha, é um tamanho bom. Dá um pouco de trabalho, né, gente? Então, tem que valorizar. É uma coisa que é para sempre, né? Então, eu vendo a 40 reais o gato e esse aqui a 30 reais. O de cacto. E agora sim, tchau, tchau. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo.